O que é o Ramon? O sangue da Califórnia! Almir do céu, olha o que esse V8 fez com o Ramon, ele já esticou o braço, aí ele manda, o Ramon sente e tenta sentar na... Onde foi o joelho dele, que pancada de pulo, o mesmo tanto de segundo que todo... O Valdo Ferreira, touro magnata da Califórnia, vai lançar no desafio da Pai de Conchas, agora é hora! Abrindo, abrindo a porteira, vai lançar o touro, é você! Abriu, lançou! Atá! Rapaz, que lambado, ele engasgou um pouco dentro do preto, vou mostrar pra vocês... Aí, o Chiquinho deve estar contente, olha o que... Ele deu engasgadinha, pediu a porteira e a hora que ele vê a porteira aberta, meu amigo, olha só... Você é doido! O que que esse touro fez, olha!